Música Esse tempo que não veio a luz do dia Querem sepultar minha alegria Deseiam ver meus sonhos cancelados Lázaro escutou tua voz Quando a queixa pedra se moviu Depois de quatro dias ele reviviu Maestro, não há outro que possa ser Aquele que só o teu nome tem o poder Necesito tanto de um milagro Remueve-me minha pedra Chama-me por nome Cambia minha história Ressuscita-me em sonhos Transforma-o em minha vida E haz o milagro Tocam-me a hora Chama-me hacia afuera Ressuscita-me Maestro, necessito de um milagro Transforma-o em minha vida Hace tempo que não veio a luz do dia Querem sepultar minha alegria Deseiam ver meus sonhos cancelados Lázaro, não há outro que possa ser Quando a queixa pedra se moviu Necessito tanto de um milagro Remueve-me em minha pedra Remueve-me em pedra Chama-me por nome Cambia minha história Ressuscita-me em sonhos Transforma-o em minha vida E haz o milagro Tocam-me a hora Chama-me hacia afuera Ressuscita-me Tu eres a própria vida La força que há em mim Eres o Hijo de Deus Tu me llevas a vencer Senhor de todo em mim Escucho já Tu voz Llamando-me a viver Uma história de poder Remueve-me em pedra Chama-me por nome Cambia minha história Ressuscita-me em sonhos Transforma-o em minha vida E haz o milagro Tocam-me em pedra Tocam-me a hora Chama-me hacia afuera Ressuscita-me Remueve-me em pedra Chama-me em pedra Chama-me em pedra Chama-me em pedra Cambia minha história Ressuscita-me em pedra Ressuscita-me em pedra Chama-me em pedra Resucitame